Nesse exemplo, eu vou montar uma tela de pesquisa de clientes na nossa base de dados. Coleta o box, inserir uma testbox, um botão, o nome da empresa, chamar a testbox de txt, empresa, e o botão de cmd pesquisar, pesquisar. Se eu ir aqui um data source, SQL data source, vou ligar esse data source com a base de dados. Configure data source, seleciono a base de dados, configura a string de conexão, aí está. Next, salvar a string no webconfig, sim. Aí está uma lista das minhas tabelas do banco. Vou selecionar a tabela Customers, Customer ID, Company Name, nome do contato e país. A pesquisa vai ser pelo nome da empresa. Posso até montar uma cláusula WHERE, por aqui. WHERE. O nome da empresa, Company Name, Like. Qual a origem da informação? Posso usar um controle. Especificar, txt, empresa. Então, WHERE, Company Name, Like, txt, empresa. Então, ele já monta uma expressão de like aqui para mim. Com um percentual no início e no final. Ele vai pesquisar tudo o que seja semelhante ao nome da empresa. Que tenha este nome da empresa dentro do texto. Adds, next, finish. Vocês observaram que quando ele montou o like, ele montou com um percentual no início e no final. Eventualmente eu posso não querer. Eventualmente eu posso querer o percentual só no início ou só no final, que é o mais comum. Ou seja, pesquisar pelo início do nome da empresa. Então, eu edito essa QUERRE. Observem. Eu usei specify a custom SQL statement. Ele me trouxe a QUERRE montada. E eu posso tirar o percentual inicial. Por exemplo. Next. A definição do parâmetro. Tudo certo. Finish. Ok. Agora eu vou utilizar uma grid view. Ligar a grid view com o data source. Autoformat. Ok. Enable paging. Enable sorting. Pronto. Agora. Se o usuário deixar a caixa em branco e clicar em pesquisar. Eu quero que todos os produtos sejam exibidos. Eu quero que tudo seja exibido. Nesse caso. Nesse caso. Se o usuário deixar a caixa em branco. O branco. Equivale. A. É um vazio. Uma string vazia. Mas. Existe uma configuração muito importante nesse parâmetro. Vamos observar aqui no SQL data source. Para nós. Se não geme. Seleito. Em pol ni من do quilo. Justiça. Größando. Para nós. O que é? em pesquisar, ele vai transmitir uma string vazia para o data source. Se o data source converte a string vazia em nulo, a montagem do like não funciona. Então eu preciso mudar essa propriedade para false. Está pronta a minha tela de busca. Vamos testar, Solution Explorer, View in Bouncer. Vamos testar. Aí está a minha tela de busca. Ele abriu o servidor, abriu o Bouncer, já trouxe os dados. Observem que eu pedi para trazer tudo se a caixa estivesse vazia. Foi o que ele já fez imediatamente. Então se eu preencho alguma coisa, mando pesquisar, ele vai trazer só os clientes conforme o que eu preenchi. Tchau. 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 Tchau.